Música Ui, há quanto tempo que eu ando estudando. Há muito tempo que você não sai, né Maria? Por falta de convite é que não é. Tô aqui, não tô? Porque é meu aniversário, te matava esse aniversário. Vocês querem beber alguma coisa? Manda pra mim. O Thiago tá na tua total, não percebeu? Ah, claro né, Roberta? Não, eu que não tô na dele, aliás. Ai, eu não tô na de ninguém. Você tá muito velha, é fraternidade, isso sim. Tá bom, tá. Agora você me falou, você gostou ou não gostou do presente que eu te dei? Ai, amiga, adorei. Obrigada. Como é que você adivinhou? Você não parava de falar nesse DVD o tempo todo. Peraí. Alô? Quem? Marlene? Oi, sim. Oi, dona Marlene, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Minha vizinha. Ai, meu Deus do céu. Tá, tá bom. Eu já tô indo aí, eu chego aí num minuto. Obrigada. O que aconteceu? Vou precisar sair, vou precisar sair. Mas o que aconteceu? Ai, que problema, um acidente lá com meu pai. Eu te ligo amanhã, tá bom? Tchau, tchau, tchau. É, Marina. Atende logo, seu grande amor. Ah, vai te catar, vai. Fala, Marina. Rafael, eu tô precisando de você. Meu pai sofreu um acidente em casa, a vizinha que me ligou, eu tô indo pra lá. Fica tranquila, eu vou indo pra lá também. Tchau. O que que foi, Rafa? O Bira teve um problema, a Marina tá em pânico, eu vou dar uma ajudada. Tchau. Correndo, né? Ué, onde é que ele foi assim correndo? Marina ligou, sabe como é, né? Ih, claro, o presente que eu comprei pra você. Eu vou lá nos caras. Não, não tem problema, amanhã você me dá. Não, senhora, eu faço questão de te entregar, comprei com o maior carinho pra você ouvir hoje, quando chegar em casa, ainda quero que você me ligue pra me dizer o que que você achou. Tá bom. Já volto já. Já volto já. Então, vamos lá.